Meu nome é Eduardo Evangelista de Souza. Fui escravo das drogas durante mais de 10 anos da minha vida. Perdi minha família, meu trabalho e estive às portas da morte e da loucura. Um dia, num centro de recuperação, tive um encontro real com Jesus que transformou a minha vida. Recuperei minha família, meu trabalho e a minha vida. Hoje, com a graça de Deus, coordeno um trabalho de recuperação para dependentes de drogas e posso dizer com certeza que Jesus Cristo me libertou. Já achei uma flor gloriosa E quem deseja a mesma terá A rosa de Saron preciosa Entre mil mais beleza terá No vale de sombra e morte Nas alturas de glória e luz Esta rosa será minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Já de muitos foi achada rosa E provado excelente e o dor E o poder desta flor gloriosa Que dá vida ao que o pecador O exiloso pela lei foi salvo Perseguia o povo de Deus Mas transformado foi em polo Pois achou ele a rosa dos céus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Vai buscar a Jesus precioso Vai depressa a noite já vem E se perdes o amor glorioso Será triste pra ti o alô Esta flor hoje é ofertada A quem humildemente a buscar Será logo da terra atirada Para brilhar em outro lugar Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Que tudo pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Legenda Adriana Zanotto